Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quando quiser. Legal. Eu tô indo. A roda punk é aqui? Da hora. Ah, adoro espalhar os valentões. Ah, adoro espalhar os valentões. Ah, adoro espalhar os valentões. É sempre bom impedir um roubo. Não posso deixar o básico de lado. Onde foi que eu pus a minha mala? O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando pra festa. Oi, Peter. E aí, pessoal. Como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando. Esse cara deve estar ficando sem you, Pete. Tô humilhando ele. Bom, o importante é se divertir. Eu me divirto muito acabando com ele. Nem sonhando, sua maluca. Quer jogar, Pete? É só um passatempo. Não, só é muito caro pra mim. Divirtam-se aí. E aí, Peter. Tudo bem? Só dando uma passadinha. Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, né? Não, não, não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Ah, eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter. O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô, eu tô, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Peter. O que foi? Vai, pode me falar. Ah, nos últimos anos... Você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui. Você sacrifica tanto e... Não pede nada. Ah, eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos, você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, Mi, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Ah, obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Peter, né? Sua tia tava me mostrando suas fotos de bebê. Gloria, sou nova aqui. O Spider-Man me indicou o lugar. Ah, tá. Quer dizer, legal. Cê tá gostando? Eles são gente boa. Acho que eu vou ficar aqui. Por um tempo. Bom, se eu puder ajudar com alguma coisa, é só chamar. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Um acidente de carro ali embaixo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Calma. Tem alguém dentro do carro. Tá preso por destroços. Spider-Man! Ajuda! Me ajude. Eu não consigo me mexer. Obrigado. As vítimas não correm mais risco. Agora eu vou deixar os paramédicos trabalhar. O que é? Não. Eu o que vou deixar o Jameson. Eu dou-o um erro. Eu dou-o um erro. Não. Eu dou-o um erro. Eu dou-o um erro. Pois é, eu tive tudo pro laboratório, me desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu... eu nem sei o que... Ah, eu acho que o senhor Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. A Yuri disse pra ser discreta. Todas as unidades, relatos de narcotráfico em andamento. Dirijam-se a Columbia. Não, não... Isso não é bom. Vocês disseram que o The Osh tava de périco. Ah, vocês são tipo uns quinquizinhos em treinamento. Meu amor. Como é que eu vou tirar ele lá em cima, hã? Sai fora, moleque! Terceiro sarrafo em traficantes de drogas é a minha terapia. Eu tô perdendo a paciência. Onde tá a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Vou jogar a teia do alto. Vou jogar a teia do alto. Opa! Cuidado! Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Vão me ver aqui embaixo. A polícia tá acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve tá com a pasta. Você chameu. Se tem alguém aqui, onde está? Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Anda, Peach. Os vilões vão fazer maldades. Diga. 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 O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso Oi, Pete MJ, o que está fazendo aqui? O mesmo que você, trabalhando Bom, eu estava Ah, eu acho que isso é seu É, valeu O Robbie te pediu para cobrir uma invasão para o Clarim? Bom, o Robbie não sabe que eu estou aqui E não era uma invasão alguns minutos atrás Ah, vou explicar Ah, posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson, vou escrever sobre o leilão do Fisk Olá, o Craig disse que seria amanhã Eu gosto de adiantar as coisas Bom, eu não Você tem que voltar amanhã Certo, tá bom Desculpa Oi, Craig Não, desculpa É que vamos precisar de outra matéria de capa Não sei A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá para ser hoje Certeza? Você está aqui, vamos aproveitar a chance Obrigada Craig, deixa para lá Tudo certo Vamos começar Dê uma olhada e se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar Certo O Fisk usou isso para acabar com o Peter na primeira vez que lutaram O Peter fugiu Apareceu no meu quintal quase morto E eu roubei o carro do meu pai para levar ele para o hospital O primeiro dos meus vários momentos de enfermeira Hmm, Cinkaria Não acabou de aparecer no jornal? As vezes parece que o mundo gira em torno de Garotos fantasiados que se metem em brigas Essa imagem é demais Tem tanta tensão entre as duas figuras Que outro Que lindo Ah, e uma parte de mim que é largar tudo e viajar o mundo Mas minha vida e meu trabalho são aqui O Fisk chama isso de Vanessa? Vanessa? Sempre odiei essa bengala É tão brega Me avise quando pudermos começar Tudo bem Revelou crimes ocultos Uma jornalista investigativa da velha guarda Gostei dela Começando pelo melhor Uma exclusiva Kakimombako Lindo É um Mifune? Exato O senhor Fisk tem um gosto apurado Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional Fiz várias vendas para ele Vamos prosseguir, por favor Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi Os dois Nils são tão imponentes Dá pra ver porque eu fiz que gostava Faz o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não Não Claro que não Não que eu soubesse Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos Eu... não sei nada sobre esse assunto Ah, eu sei Só tava pensando agora que ele foi preso Se você já notou alguma coisa... estranha Quer saber? Na verdade eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo Ele disse que seu nome era familiar Vamos tirar a foto Fique bem aí Você não quer mesmo dizer nada Só que entre nós Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga Espere aqui, por favor Ah, espera aí Reconheço essa estátua Tenho que fotografar Isso não devia estar aqui Consegui Craig, eu te ligo depois Querida Por favor, eu acho que é hora de você ir Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem Me siga Valeu Esse... esse lugar é uma graça Pois é E você nunca mais vai voltar O banheiro feminino é logo ali Não demore Claro Eu já volto Olá Craig, engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou Não está fazendo o artigo que combinamos Não Ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter Quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus Não, acho que você não vai resolver nada Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa E depois de... O PJ me falou disso O Fiske usava para esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? Será que é o Neo atrás deles? Mas parece diferente Ele está segurando alguma coisa Dá para mover a estátua A pose mais comum é poder latente Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada para frente Acho que essas peças se mexem Boa Está quase Mas ainda falta uma parte Já vi isso antes O que é isso? Norman Osborn O que é isso? Bafo do diabo O que é bafo? Com licença, senhor Você não pode... Meu Deus Cadê a estátua? Lá dentro Tava tentando chegar na saída Quando te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei há cinco minutos Olha, eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim que eu imaginei Ela trocou de perfume? Foco, Pete Foco Sim, tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras antes de continuar Ok, Pete Tô escondida perto da entrada E é só dar um sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Há votações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fiske Pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso Não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fiske Ele compara com a Caixa de Pandora Não é qualquer coisa que abala o Fiske Precisamos tirar você e essa pasta daqui Aguenta, filho Beleza, essa área tá limpa É melhor ficar quieto Acho que são todos Não Me solta MJ Para! Não Pegar reféns não é legal, pessoal Uau Que brilhante na sua mão Vocês são um fantasma? Nunca inventei um fantasma Tipo, eu me enfrentei espectros Mas, tecnicamente, espectros não são fantasma Todo fantasma é espectro Mas nem todo espectro é fantasma Ah, parece que tem a ver com eletricidade Não fantasma Beleza Enfrentar fantasmas continua na minha lista Um dia Ah 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 O que é isso? Ufa, deu pra cansar. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig, você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fisk lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Move. 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 Move.